Vê a sua opinião aí de casa, pergunta pro papai, pra mamãe, pro vovô agora. Olha só essa história, a influenciadora Maíra Cardi comemorou 6 anos da filhota, já né, linda a Sofia, fruto do antigo relacionamento dela com o Arthur Aguiar, com uma festa super luxuosa lá em Campinas, no interior de São Paulo. Aí a Maíra explicou nas redes sociais o motivo de Arthur, pai da Sofia, ter ficado de fora da lista de convidados após internautas especularem sobre a ausência dele na festança. Ele disse assim, fiquei sabendo através da Sofia, não, ela disse assim, a Maíra, fiquei sabendo através da Sofia que o Arthur estava programando uma festa pra ela, então entendi que ele queria a festa dele e que a gente ia fazer a nossa. Tudo certo, explicou a influenciadora. Agora, o Arthur Aguiar, pai da Sofia, falou ao portal Léo Dias e deu a versão dele sobre não ter sido chamado pra festa. Ele respondeu apenas isso, acho que essa pergunta tem que ser feita para quem organizou a festa, não se limitou ao dizer o vencedor do BBB. Agora vou dar uma opinião bem sincera, eu como mãe, gente, custa, dona Maíra Cardi, mesmo que você não goste, odeio o Arthur, olhar pra cara dele um dia na festa da sua filha, pro bem-estar de sua filha, eu acho muito chato isso de não convidar o ex, fazer duas festas separadas, você pode até ter duas festas separadas, mas que os dois estejam, pai e mãe, civilizados na frente, né, lá cantando bolo junto, tirando foto junto, pra menina, isso é família, gente, é um vínculo que você vai ter que ter pra sempre, então acho que não custa nada um dia, né, meninos? Qual a opinião de vocês? E você aí de casa, o que você acha? Eu tô com você, Flavitia, mas eu vou responder a sua pergunta, custa? Custa, custa mesmo, porque a Maíra Cardi não consegue passar um dia sem falar de dinheiro, até nos stories da festa, tava falando quanto gastou, quanto custou, tava ostentando, agora olha só, também tem uma coisa, eu acho que mesmo os pais tem que estar civilizados juntos, mas já não é de hoje que a relação deles anda estremecida, e o Arthur ficaria também num momento desconfortável, porque eu já vi o marido da Maíra Cardi, o Tiago Negro, dizendo que a filha deles chama ele também de pai, então pra o pai, que é o Arthur Aguiar, isso talvez fosse bem desconfortável, a Maíra disse também que não tinha por que chamar o Arthur Aguiar, já que teriam outra festa, basicamente ela quis dizer que já que não vai com a cara dele, né, mas eu acho que uma infância saudável é uma infância com bons exemplos, e pais separados podem dar bons exemplos de que diferentes pensamentos podem conviver de maneira harmoniosa, eu acho que faz muito mal pra filha, mesmo que ela não entenda muito que é muito criança, ela sente ali uma tensão entre os dois, Leãozinho que é pai, é avô, sabe disso mais do que ninguém, não é não, Leãozinho? Eu acho péssimo, eu acho péssimo pra Sofia, eu acho que a Sofia tá passando por essa guerra entre os pais, e que isso vai aparecer lá na frente, e aí elas vão se arrepender muito de não serem, como você disse Flavinha, você disse Fefito, civilizados, é isso. Bom, gente, sabe o que eu queria? Não, eu só queria falar, vocês observaram bem, mas você falou bem, Leão, vai ficar desconfortável no futuro pra menina. É. Tem que chamar pai, 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 entendeu? Isso já não deu certo com outras pessoas, ou é pai ou não é pai, quer dizer, tem uma relação assim. Tem que cumprir as responsabilidades de pai também, né? O Leão analisou bem. O pai também cria.